Oi pai, tô mandando esse áudio pra falar do orgulho que eu sinto de você. Aqui em casa está tudo bem, estamos com saudade, com vontade de sair para brincar e na praça. Mas a gente sabe que agora não pode. A mamãe explicou pra gente que tem um vírus perigoso lá fora. Ela disse que você não pode vir agora pra casa porque as pessoas precisam de alimentos, de remédios, de materiais de higiene. Que os agricultores precisam colher e alimentar os animais. E que você e seu caminhão estão ajudando todas as pessoas. Mas o que eu mais gostei foi ouvir que vocês que a minha amédia são heróis. Junto com os médicos, enfermeiras, os policiais e todas as pessoas que estão trabalhando. Pai, essa coragem é um exemplo pra mim. Por favor, se proteja. E quando tudo se passar e você chegar em casa, pode buzinar bem alto pra todo mundo saber que o nosso herói voltou. E daí vamos poder te abraçar. Bom trabalho. Amamos você. Música Música Amém. 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 Amém.